Só o Capitão Pátria, eu escutei Só o Capitão Pátria Falando nele Sabe te fazer feliz Olha pros céus Seus poderes limpam As lambanças desse país Ele veio, ele veio Uh, 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 yeah Desse país No topo da vote Regendo com olhos de águia Regendo com olhos de águia Ela tem a mente dos deuses Obrigado por tudo Mana Sábia Mana Sábia Mana Sábia É só vocês, Mana Sábia, irmãos Mana Sábia É o nome dela Mana Sábia A nova super chegou Pra revolucionar o planeta Eu quero ouvir o som dos fogos Da incrível Esboleta Esboleta Esboleta, irmãos Esboleta A Esboleta Sou o Capitão Pátria Capitão Pátria Sabe te fazer feliz Sabe te fazer feliz Seus poderes limpam As lambanças desse país Desse país Eu canto melhor Eu canto melhor Desse país Tchau, tchau, tchau